No Vale do Aço, um rapaz de 29 anos, ele foi preso por roubar uma drogaria no bairro Cidade Nobre, em Patinga. Detalhe que chama atenção é que ele confessou que não portava uma arma. Ó, ó. Ele utilizou um controle remoto de uma TV pra simular que tava armado. Gente do céu. Gisele, Gisele. E aí, Gisele, essa ocorrência desse moço aí com esse controle remoto, misturado com arma, cruz credo. Quando é que foi isso aí, Gisele? Misericórdia. Nico, olha só, essa ocorrência foi registrada por volta de 5 horas da tarde de ontem, né? E um local muito movimentado, o bairro Cidade Nobre é um local movimentado, horário de rush, inclusive. E este, esta mulher, a funcionária do estabelecimento de 41 anos, contou que o homem chegou ali despissando, né? Dizendo, procurando preço, pedindo os preços das mercadorias na sessão infantil. E quando ele simulou estar armado, rendeu essa funcionária e levou ali um celular que ela tinha e anéis. Depois disso, este homem fugiu em uma moto e as equipes da polícia militar saíram na perseguição dele. E ele foi encontrado na região do Vila da Paz, no bairro Cidade Nobre. E quando ele viu a polícia, ele correu, pulou muros, invadiu os quintais de residências. E quando chegou ali, próximo à margem do Ribeirão Ipanema, que fica localizado ali, que passa ali pelo bairro Vila da Paz, ele acabou caindo e foi preso pela polícia, Nico. Agora, olha só o interessante aí desta ocorrência, o que chama a atenção. Um homem de 29 anos, suspeito de roubar este estabelecimento, disse que não estava armado. E que utilizou um controle de TV para simular ali que tinha uma arma e render a vítima. Pois bem, ele foi levado para a delegacia de polícia civil, mas ele não informou para quem deixou os produtos que foram roubados ali do local. Volto com você, Nico. Misericórdia. Você controla a passada? Ladrão Fajuto. Inspira? Aí, esse aqui é a bitela, hein? Põe lá o outro controle do rapaz lá. Não é esse aqui, isso é? Esse diretor que faz a cenografia aqui, ele é... Ah, diretor, esse é tipo um 22. Isso aqui é um calibre 12 que o Nike usou. Aqui, ó, mostra aqui, mostra aqui. Ai, ó, o tamanho do controle. Não, e como é que você vai lá? No escuro ou que hora que for, sei lá. O sujeito tá fazendo a propaganda aqui. Vocês vão cair, hein? Comer esse alta de olho, não sei lá. Tá fazendo a propaganda aqui, ó. Pra Samsung aqui, ó. Cê sim, cabeça. É, o comercial vai no CESA, ó. Já pensou? O escuro, o sujeito chega. Não sei o quê, não sei o quê. Como é que você vai saber? Esse cara deve estar com controle. Não vou dar nada pra ele, não. Não vai, não. Não vai, não. Melhor, não. Cês tão sem serviço, hein, abrô. Ah, o sujeito pegar um controle remoto, costuma, costuma, a turma fazer isso, achando que lá o juiz vai amenizar na hora da canetada. Mas o que conta aí é o pavor que a vítima teve, tá? É, não tem como a vítima supor se você está com arma de fogo ou não, né? É, é, o juiz não cai nessa, não. Aí eu vou levar um controle que aí na hora que me pegar não dá em nada. Olha, foi-se o tempo. A lei é duralex edilex, mas há uma interpretação ampla sobre ela. Fica aí a dica, se é que cê me entende, né? É.